Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Rony Elson, para quem não me conhece, para quem me conhece, continua aí sendo o Rony Elson. Antes de mais nada, já vai se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma informação sobre o nosso canal. E aperta o sininho também de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. No vídeo de hoje, eu vou fazer o desafio de Tente Não Chorar. Eu sou um cara muito emotivo, eu choro pra caralho, em qualquer vídeo eu estou chorando, mas eu vou tentar ao máximo não chorar nesse vídeo. Então, se você gostou desse tema desse vídeo, já vai deixando seu like aqui, você vai ajudar pra caralho. E você vai mostrar para o YouTube que você se interessa no canal, e assim você vai recebendo mais notificações e notificações dos nossos vídeos. Então, solta a vinheta do nosso vídeo, é nóis! Então vamos lá para o vídeo, se você gostar também, deixa o seu like e se inscreve no canal. Então vamos lá para o vídeo, é nóis! Então vamos lá para o vídeo, se você gostar também, deixa o seu like e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. E se inscreve no canal, e se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.